Música Música Bem galerinha, Roosevelt Roosevelt aqui, salve, salve Roosevelt de novo aqui No jogo Dark Souls 3 Com ela, a nossa Querida protagonista aí Das aventuras aí, Casca É, a Cascazinha aí Galerinha, essa bela personagem aí Dois animes aí do Bessaker Beleza galera, então voltamos Aqui, estamos aqui quase Chegando em mais Outboys Né, estamos aqui Chegando, quase aqui Chegando nele né O demônio aqui E vamos lá galera, é isso aí Lago Ardente é onde nós estamos Vamos partir então Mas antes de partir pro Boys Vamos fazer um negocinho aqui que tem que fazer primeiro E lembrando a vocês Não esqueçam galerinha Aquela chenalada bem dada Aquela chenalada bem dada Aquela chenalada bem dada Galera Ajuda bastante aí Ao canal Quem puder compartilhar meu trabalho E chamar o caminho também Eu agradeço a vocês Viu? Vambora então Vamos partir? Partiu Vamos primeiramente Pegar um camarada aqui Vou tentar dar uns parries Nesse camarada Será que eu consigo? Deixa eu tentar né Não precisa dar nada Vamos tentar Vamos ver que a gente consegue dar uns parries É, isso aqui não dá pra dar parries E ele é esperto É normal ou dois down? Nossa Ele tá de novo Vou tentar Vem ficha Vem Eu não sei se pode dar fé Eu ia ter Fica quieto Cara Ah, é muito chato Eu tento dar Aita Ah, desisto Muito chatão Vem chatão É chatão Que chato Que chato Não vai não Chega de parries Chega de dar parries Bom Agora sim galera Vamos partir pro boys Bora Só que antes Só que antes Eu posso usar aqui um teletransporte E me teletransportar pra última fogueira Eu acho que fica melhor do que andar estudo de novo Ter que caminhar até ali Pelo menos pra fogueira eu sigo reto Até adentrar os covins ali Ao covil né Do boys Pronto Aqui é só ir reto Usar uma florzinha verde né Pra correr mais rápido E vamos lá Esse é meu Vambora Esse é meu É isso aqui É isso aqui É um NB Eu já entarei Que chato Ah Já passar reto Já vai partir pro boys Que tá localizado ali Pronto Chegamos No boys Vou vir aqui Na fogueirinha Tá nessa fogueirinha aqui Pronto Chamar ajuda Vamos embora Por que não né Oh Vamos chamar ajuda Querido suicida O suicidor agora está aqui Ai que loucura hein Tissorig O matador de cavaleiros Vambora A serpente doida tá ali Vamos lá Vambora Devocar essa aqui também E partir galera Vamos adentrar o povo do boys Localizado ali ó Bom Vou usar isso aqui Usar isso aqui E usar isso aqui Vambora Caramba Espera aí Você tá daqui Tá me imprensando ali Isso malucão Eu queria ficar na costa Mas tá difícil Eu não consigo ficar na costa Do besta Eu não consigo ficar na costa Agora vai De novo Puxando fogo Puxando fogo Para de puxando fogo Nossa Eu não sei Eu não sei que tá vendo Que eu não consigo ficar Na costa dele Vamos pra cá Ficar de festa Pronto Agora só recorrer um pouquinho Dois sobreviveram? Não O Tissi morreu O cara morreu Pronto galerinha Tá aí Vitória dela Da casca É a vitória da casca Infelizmente Matado dos cavaleiros Foi matado Foi morto aí É isso aí galerinha Mais um boys derrotado Até o próximo boys E valeu E fui E